O Banco Europeu de Investimento vai parar de financiar projetos de combustíveis fósseis no final de 2021. A nova política, que foi aprovada por esmagadora maioria, vai travar grande parte dos projetos de combustíveis fósseis, incluindo o uso tradicional do gás natural. O papel do banco é fundamental no chamado Acordo Verde Europeu, um plano ambicioso anunciado pela nova Presidenta da Comissão, Ursula von der Leyen. A instituição deve mudar o nome para Banco Europeu do Clima e controlar a transição. Há um aspecto muito importante na transição e vimos isso em todos os protestos, não apenas dos jovens, mas também dos coletes amarelos. Se não pensarmos nos meios de subsistência das pessoas, nos seus empregos, se os seus empregos estiverem em risco porque estão a trabalhar no setor do carvão ou numa indústria com elevadas emissões, se não tivermos isso em conta e não lhes dermos oportunidades de trabalho e emprego no futuro, então não estaremos a pensar em toda a gente. Temos de trabalhar de uma forma inclusiva e tentar que ninguém fique para trás. O presidente executivo da Suez, uma empresa de serviços públicos francesa, fala na combinação de regulamentos e incentivos. Por um lado, existe o regulamento que determina o que tem de ser feito e quais são os incentivos que podemos criar. Penso que há vários aspectos e que um deles é a promoção da inovação. Se usarmos o exemplo da energia, vemos que da energia de combustíveis fósseis passamos agora para energias renováveis, hidrogênio e várias outras fontes de energia. E estou convencido de que no negócio ambiental será o mesmo, se houver visão, estabilidade em termos de enquadramento e incentivos adequados. 93% dos europeus pensa que as alterações climáticas são um problema grave. E não cê muito? Chegamos!